Segura a mão. Comprar casa não é investimento. Você acha que em países com a população diminuindo o imóvel é investimento? Nunca foi. Só que você saber que você é dono da sua casa, que existe uma possibilidade... O Estado ainda pode retirar, existe desapropriação. Mas você reduzir a possibilidade de um... Porque tem a chamada de margem da vida também. Você ficar doente, como você falou, você tem uma amnésia, você tem um problema na família que você tem que financiar. Tem a chamada de margem do mercado de quem está alavancado e tem a chamada de margem da vida, né? Com situações que acontecem com você. de perder emprego, que você é obrigado a entrar com dinheiro. Eu não vendo Bitcoin por Fiat. Na hora que você vende Bitcoin a futuro, especialmente em smart contracts, você está vendendo contra sintético, eu nem financio governo nenhum. Você está vendendo contra créditos de dólar que não são nem dólares bancários. Eu não estou financiando o governo americano, ao contrário. Eu estou reduzindo a demanda de dólares pessoal minha que eu teria em dólar físico ou em saldo de banco. Agora eu tenho direitos a dólares eventuais no ano que vem, eu preciso ter menos dólar de físico no meu bolso ou em conta no exterior, né? Eu estou reduzindo a demanda de dólar. Eu estou reduzindo a quantidade de dinheiro que eu vou financiar o governo. Meu saldo em real hoje é menos 320 mil. Você quer minhas contas bancárias? Eu dou todas as contas bancárias brasileiras hoje para você. Eu não tenho ações, não tenho carro, não pretendo ter imóveis nesse país. Eu acredito sinceramente que não é o momento. Talvez daqui a 10 anos, inclusive. A gente tem quatro fases da revolução. Tem a tomada de poder, que foi mensalão e petrolão. Tem os expurgos, que é a destruição dos opositores, tem a patena de lado e tudo mais. Tem a contra-revolução, quando eles vão se matar, teve os mencheviques, eles vão se matar entre si. Vamos dar uma de trótis contra a lei. Um trótis contra a lei, perfeito. Agora vai ter uma hora que nessa contra-revolução, o juiz que ganha 10, 20 mil dólares vai ganhar 1.000, 2.000 com a hiperinflação, como aconteceu na Argentina. Você acha que o juiz petista lá, o juiz kirchnerista, quer me ler ou quer mais Macri? Quer mais Kirchner? Ele quer mais inflação, quer receber o salário dele dolarizado? Vai ter uma hora que o juiz, o promotor, o defensor público, o auditor fiscal petista vai dizer, chega, eu quero meu salário dolarizado. dolarizado. E eu quero outro FHC. Nem que ele seja humilha, não é isso? Sim. Só que isso pode demorar 10 anos. Se você ficar em real até lá, meu irmão, você vai ser destruído, não é isso? Obliterado. Obliterado. Não só em real, mas em ativos que possam ser alcançados pelo governo. O principal livro do professor Olavo de Carvalho, de Agenda das Aflições, o livro é exatamente contando a história de que o principal problema do século XX é o crescimento exponencial do Estado. Que é o que o Otávio estava falando aqui. A conta não fecha. Você não pode se endividar exponencialmente. uma hora vai ter uma obliteração. Quem tiver em ativos controlados pelo Estado, controlado por esse esquema imoral, vão ser obliterados. Pessoas que nem entendem isso, que são milionárias. O dinheiro evapora. Você tinha e de repente não tem. Quebra. Pois é, era isso que eu estava pensando. Nessa hora, a galera começa a vender tudo que tem. E aí o Renato, tipo assim, era isso que eu queria saber. Sua estratégia, então, é ter tipo 2% das suas coisas ali em dólar. Você tem arma? Porque se acontecer essa parada... Você tem arma? Ah, sério? Eu tenho 70 mil cartuchos. Declarado no Imposto de Renda. Eu tenho 70 mil cartuchos. Eu sou caque. Eu era caque estadual. Com 21 anos. Eu era caçador de subsistência. Eu cheguei na Bahia lá. Os caras disseram, não rapaz, isso pode ser caque. Eu tinha 21 anos. Eu só comecei a trabalhar com carteira assinada para ter arma. Os caras disseram, não precisa ter carteira assinada, eu ótimo, arranjo emprego. Aí eu cheguei na polícia lá, que era estadual. Aí eu quero te falar, você tem que se filiar a um clube que era caro para mim, eu era moleque. Ou você tem que ser caçador de subsistência. Você era moleque? Quantos anos você tem? 21. Eu tenho 43. Ah, você é novo ainda, caramba. Não, mas universitário. Isso não tinha condição financeira. Eu tenho quase 10 anos a mais que você. Ainda me acho novo? Você é novinho. Mas para mim, hoje pagar um clube de tiro é de boa. Mas com 21 anos, eu não tenho esse dinheiro de sobra. Aí o cara falou assim, se você não quiser pagar um clube de tiro, a única alternativa é você ser caçador de subsistência. Eu sempre fui. Sempre fui. Digo de levar jacaré para casa para complementar a proteína, não é isso ou não? Lá na Flórida, a maioria dos caras, inclusive estudante com F1 e F2, não pode comprar arma de fogo, exceto se for alligator trapper, não é isso? Se for caçador de subsistência. É o mesmo esquema da Bahia. Ele diz, não, rapaz, eu pego o jacaré e tal para complementar a arma. O jacaré é para isso. Mas eu estava lá no meio dos alligator, lá na Amazônia. Estava lá na Amazônia. Mas ninguém compra arma querendo ganhar dinheiro. Em uma situação de colapso, lógico que a arma valoriza mais do que o ouro. A arma valoriza e valoriza. Mais do que o ouro. E valoriza. Sabe o que valoriza também? Whisky. Pois é, são coisas que... Bebida destilada. Inclusive tem pessoas... Bebida fermentada é bebida da alegria, do mercado de alta. O mercado de baixa, da depressão e tal, é bebida fermentada. É bebida destilada, que o cara toma para... Pois é. Inclusive a humanidade nos últimos 20 anos vem destruindo vinícolas em alta, que a população está deixando de beber vinho, não se bebe vinho como no passado. Inclusive tem um cara, tem um livro que se chama Germs Diamond and Powder, você já viu o Gans? Tem teoria, tem gente que teoriza que a sociedade só começaram a fazer agricultura por causa da bebida alcoólica. A agricultura é uma coisa altamente ineficiente, especialmente sem 2, 3 mil anos de seleção de coisas como era no passado. Tem muitas pessoas que acreditam que a maioria das sociedades convergiram para a agricultura para fazer o que você bebeu lá. Porque para a agricultura... Com álcool, é riqueza que você consegue manter com o tempo, não é isso? Que a sociedade só se dedicara à agricultura, porque quando eles começavam a fazer fermentação, e aí conseguiam fazer riqueza, caloria guardável. Mas voltando à conversa, você não compra um arma pensando que você vai ganhar dinheiro. Você pode ganhar, mas você compra sem querer usar. A mesma coisa do Bitcoin. O Bitcoin é um hedge, o Bitcoin não é investimento. O Bitcoin é uma poupança, é um hedge como uma arma. em todas as guerras da história da humanidade, nos 5 mil anos, a criptografia foi usada como arma. É isso? Ela vai ser usada de novo. Se você entender como funciona a Bitcoin, ela vai ser usada a seu favor. Se você não entender, vai ser usada contra você. Não é isso? As big techs são nossas amigas ou nossas inimigas? É autorrespondível. Ninguém é seu amigo. Pois é. Eu parto do pressuposto que não tem amigo. Se você não tiver Bitcoin em autocustódia... Big tech nem é amigo. Ninguém é amigo. Se você não tiver Bitcoin em autocustódia, você não tiver conta no exterior, você não tiver fluxo de caixa em moeda estrangeira, você não vai ter acesso livre à internet em poucos anos. Você tem alguma dúvida que vai ter um firewall do Brasil como tem da China no governo Janja? Já tem, né? Já não estamos proibidos de usar dinheiro. E se eles acabarem com o dinheiro físico, acabou a privacidade. As transações vão poder ser bloqueadas, desfeitas, pagamento vai ser vinculado, um dinheiro que você pode pagar para uma finalidade. Já estamos tendo até um gostinho disso, Jorge. Pois é. Inclusive, quem começou... Quem começou todas as políticas eficientistas, por isso que eu tenho medo do Marçal, todas as políticas eficientistas foram o Bolsonaro. Bolsonaro começou, inclusive implantou a maioria das políticas totalitárias, inclusive o PIX, que resultou no Drex. Bolsonaro fez uma coisa que Lula e Dilma nunca nem sonharam. biometria para serviços públicos essenciais, com o nome do Escravo Gold, Escravo Silva, não tinha isso lá? Imagine, bicho, você ter o governo exigir de você digitar a sua cara, localização sua para serviços públicos essenciais. Que loucura, né? Vou falar pra você que essas pautas são coisas globais. Todos os países estão fazendo e... Sim, mas uns mais que os outros, né? Então, não. Pecadores somos todos, mas tem uns que são glutões e outros estupradores assassinos, não é isso ou não? Por exemplo, todos eles vendem isso como uma grande ideia, porque vai facilitar, não sei o que. e sempre tem escondidinho uma maneira de te controlar. Eles vão pedir pra gente se shippar. Eu quero pôr shippe em mim. Não, eu acredito que a maioria dos bebês na próxima década vão... Antigamente, CPF você só tinha com 12 anos, não é isso? Então, primeiro, identidade... Já nasce com CPF. Hoje já nasce com CPF. Na época de meus avós, só se tirava identidade quando casava. É. Na minha época, se tirava identidade na adolescência e tal pra fazer um serviço público. agora já tem CPF como nasce. Tem direito. Já tem CPF como nasce. É controle total. Quando eu entrei na polícia, eu pegava um monte de gente de 50, 60 anos sem identidade. O cara só tinha saído de nascimento. Hoje em dia, pra receber o benefício social, todo mundo tem identidade, não é isso? É verdade. Rapaz, em 10 anos, a maioria dos guris vão sair do hospital com chip igual a cachorro. O único motivo de não ter chip localizador hoje é porque o governo já tem a nossa localização o tempo todo. E de graça. Lembra durante a pandemia? Eles usavam o celular pra geolocalizar as pessoas na rua. Eu sei que eu entrei com o mandato de segurança pra... Eu ganhei. Pra que não fosse fornecida a minha localização pro Dória. Aí isso rolou, isso? Pô, bicho, rolou. O Dória chegou aí na imprensa pra dizer eu vou solicitar das companhias de celular os dados de geolocalização dos usuários pra saber se é aglomeração de pessoas. Igual a China. E aí eu fiquei tão louco com isso que eu liguei pro meu advogado e falei entra com o mandato de segurança pelo menos individual a mim eu não quero que eu tenha sido mas ele conseguiu com o restante da população eu entrei com o mandato de segurança o juiz aqui do Tribunal de Justiça deu deferido meu mandato de segurança para que não fosse fornecido metadados seus dados de localização meu da minha geolocalização que a Vivo não fornecesse pro Dória. Tá, mas o Dória conseguiu isso de outras pessoas. Do resto da população toda. Conseguiu. Eu sei que eu não quis. O que é isso aqui? E o direito individual? Cadê? Me explica uma coisa se existe um cara como você aqui que é admirado por todo mundo é um cara que claramente aqui porra entende acima da como é do décimo percentil de economia de história da porra toda por que você não é governador de São Paulo? Por que o Bolsonaro botou como sucessor dele aquele cara que serviu de uma? Eu não tô entendendo se vocês tem um cara como esse aqui por que vocês botaram o Tarcísio como governador aqui? Eu nunca fui eu nunca fui candidato a nada assim nunca me ofereci pra ser candidato principalmente no círculo de pessoas do Bolsonaro entendeu? Eu acho que eu tô nesse sentido eu ajudei muitos outros e não pensei em me colocar no front digamos assim eu gostei de ajudar fui dirigente de partido porra não é o do PTB você ia ser o sucessor do único partido inclusive o Cogos foi candidato pelo PTB nas últimas eleições você ia ser o dono do único partido de oposição real nesse país que por isso foi cortado não é isso? Eu tava inclusive eu estava dirigindo o PTB e eu ia trazer o Ricardo Salles pra ser candidato e aí cortaram minhas pernas lá Pois é a gente até falou disso no último episódio eu não vou nem repetir porque tá lá vocês vão publicar os cortes daquele episódio publica logo porque tá passando o tempo é isso aí tem uns 15 cortes bons lá se não tem voto na urna se seu voto na urna não tem como resolver o país quais são as alternativas voto com armas que não tem organização e voto com os pés ou tirar dinheiro do país ou tirar o país do seu dinheiro não é isso? tirar o país do seu dinheiro a maneira mais fácil é comprar bitcoin com um real um real que assistiu hoje aqui já tá mais ou menos sabendo o que precisa fazer o que vai acontecer pode ser daqui a dois anos ou dez mas vai entrar aqui no Brasil vai ter controle de capitais a gente vai experimentar eu acredito que a gente vai experimentar o que a Argentina experimentou só que pior que a Argentina tem uma riqueza per capita maior que o Brasil a Argentina chegou a ser uma da terceira ou quarta economia do mundo no início do século XX mas até hoje o PIB per capita é muito maior sim lá tem 40 e poucos milhão de pessoas no Brasil tem 200 quanto tempo? controle de capitais aqui? é eu acho que o nono seguinte que eles acabaram com o dinheiro físico eles querem acabar com o dinheiro físico em 2000 e... 27 daqui a três anos vamos ver o que vai acontecer na eleição não vai Lula passar mal e a administração PSDB vai ser mais liberal a administração do chuchu ele não pode dar um choque de... 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 como é? dar uma de Itamar não é isso? geralmente os vice-presidentes foram os melhores presidentes do meu tempo de vida vai depender vai depender do que os patrões mandaram ele fazer mandaram ele fazer não e se o Lula morrer é porque mandou mudar não é isso? se o Lula morrer é porque mandou mudar aliás eu tô achando que tá demorando muito porque até onde eu sei tinha um acordo pro Lula morrer renunciar né porque vai se tratar né passar mal e deixar o Alckmin ser só que o Lula não vai cumprir porque o PT o grupo dele não quer cumprir e o Lula gosta do osso se a gente repetir a história da Argentina ele vai botar a mulher como o Kirchner fez não é isso? o Kirchner não botou a mulher dele pra morrer lá dentro? se a gente repetir a história da Argentina o Lula bota a Jean já pra ser presidente pra morrer no palácio será que eles vão não aconteceu isso na Argentina ou não? eu tô até com digestão eu acho que o Lula copia mais uma dor do que eu 2028 meu irmão eu quero ver você fazer a remessa eu quero ver só pra amigo do rei acabou será que você acerta essa Renatão? será? que o professor Olavo acertava várias não eu não sei se Jean já vai ser presidente eu tô dizendo se Lula conseguir realmente empurrar não é isso? a tendência se ela virar presidente é porque não temos mais eleição no Brasil e temos a gente tem eleição? não teremos mais é isso que eu tô falando não é que eu não temos não temos aí não é isso que eu tô falando